Eu não tenho fim, eu não tenho fim, eu não vou levar a fritação de canção Mas eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Só adoro daqui o meu jeito assim E até que o meu que veio A pecadora dele não poderão mudar 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 E falta a vida de um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eleva a vida assim da só Mas eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Mas eu só adoro daqui o meu jeito assim E até que o meu que veio A pecadora dele não poderão mudar A pecadora dele não poderão mudar A pecadora dele não poderão mudar E até que o meu que veio A pecadora dele não poderão mudar 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 O que é isso? O que é isso?